Vamos passar ao segundo prémio. Prémio K-Tech, apoiado pela KCSIT, tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de tecnologias que potenciem setores tradicionais da economia portuguesa, dando-lhes novas armas para competirem em pleno século XXI. Por favor, ao palco, Jorge Vara, diretor da unidade de negócio da KCSIT. Bem-vindos. Jorge, boa noite. Como está? Preparado? Olá, muito boa noite a todos. Bom, já foram ditas várias coisas, mas quero novamente agradecer a toda a organização e louvar sinceramente a Grêmio de Portugal. Em toda a sua organização, falo de parceiros, concorrentes, patrocinadores. De facto, a qualidade é excelente. Este é o terceiro ano deste prémio K-Tech. E para nós, novamente, o balanço é muito positivo. Porquê é que para nós este prémio e esta iniciativa é muito importante? Bom, nós somos uma consultora tecnológica. Alguns de vocês conhecem, especialmente outros não. Sem vos querer maçar com tecnologia, não se trata disto, não é esse o meu papel hoje. Mas claramente nós, enquanto parceiros tecnológicos, queremos perceber quais são os vossos projetos, ou seja, o que é que vocês estão a fazer, sobretudo aquilo que vai acontecer, porque é disso que se trata. Portanto, e mais do que a tecnologia, quer dizer, há uma frase, não é minha infelizmente, é uma frase ótima, não é minha, é do Peter Drucker, que é se queres saber como vai ser o futuro, ajudo a construí-lo. Esta frase claramente aplica-se a qualquer organização, seja dentro de uma empresa, eu mais do que querer perceber o que é que a empresa pode fazer por mim, ou onde é que a empresa me vê, é onde é que eu me vejo, o que é que eu vou fazer na minha empresa, qual é o meu papel, digamos assim, junto dos meus pares. Aplica-se às empresas, com certeza, mas aplica-se sobretudo ao contexto do empreendedorismo, é precisamente isso que vocês estão a fazer, tal como dizia o Miguel Pina Martins, portanto, vocês saíram do sofá, claramente, os meus sinceros parabéns, e em nome da KSSIT para todos vocês, vocês tiraram as ideias do papel, passaram à prática, e isso claramente é o passo para sabermos, como vai ser Portugal, e sobretudo como vai ser o mundo, não é disso que se trata, é mesmo disso que se trata literalmente. Queria deixar só uma nota também de incentivo, e não se trata de uma palmadinha nas costas, nada a ver com isso, faz parte do processo, já todos aqui os meus antecessores falaram de falha, nós, enquanto gestores, enquanto decisores, enquanto empreendedores, enquanto líderes, tomamos muitas decisões, é impossível acertarmos em todas, é impossível acertarmos em todas, no contexto do empreendedorismo, mais importante isto se torna, é precisamente um processo iterativo, são estas iterações, ou seja, o falhar, tomar decisões, tomar decisões às vezes que são de fechar um projeto, temos uma ligação emocional às coisas, com certeza, mas tomar a decisão rápido, ou seja, tomar essa decisão para quê? Para partirmos para o próximo sucesso, para partirmos para os próximos sucessos, e ramificações desses sucessos, é este o processo, tal como nós na KSSIT pelo menos também o vemos. Bom, mais uma vez parabéns a todos, quero agradecer novamente, mais uma vez parabéns a todos os concorrentes, falem connosco, está bem, estamos cá para vos ajudar, digam-nos coisas, e é isso, vamos aos pitches, que é isto que interessa, no fundo. Obrigada, Jorge, fica aqui comigo, vamos a isto. Preparado para ouvir os pitches? Sempre a acreditarmos. Preparados aí? Vamos a isto, está bom. Se há pouco tivermos pisca-pisca, vamos ver o que é que está aí agora, não é? Eu gostava de chamar ao palco o primeiro projeto. Jorge, projeto? Alfredo. Vamos aí. Boa noite. A missão do Alfredo é organizar um mercado imobiliário utilizando inteligência artificial e big data. Porquê? Bom, somos todos isloetas e na verdade em Lisboa é fácil perceber porquê, não é? Os preços das casas estão super caros, principalmente para a malta com uma nossa idade. Mas para os próprios profissionais da área, às vezes é difícil de explicar aos compradores, aos vendedores, porque é que certo imóvel vale X ou Y. Então, o que é que nós fazemos no Alfredo? Nós no Alfredo usamos uma tecnologia recente chamada Machine Learning, que essencialmente é um nome porreiro para a estatística, e agregamos dados em larga escala sobre tudo o que está à volta no mercado imobiliário publicamente disponível, analisamos-os, estruturamos-os e entregamos aos nossos clientes de uma forma rápida de fazerem avaliações e estudos de mercados de forma transparente. Já contamos com mais de 700 utilizadores no mercado profissional. Deixamos um convite à audiência. Liguem-se ao nosso site, alfredo.pt, introduzam as características do imóvel e percebam qual é que é o valor da vossa casa atualmente, e consultem o nosso relatório para perceberem o porquê. Obrigado. Chama-o. E agora, swappers. Volta em vossa também. Vamos aí. Swappers. Follow-up. Obrigado. 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 Bem, fantástico. É mesmo assim, a apoiar até ao fim a acreditar. Bem, faltou o último projeto para fazer isto. O último pitch que pertence a... Phil Deal. Phil Deal. Phil Deal. Um dos meus maiores medos como namorado é não estar à espera e ouvir Estou grávida. Mas o medo não é só o meu, também é da minha namorada. Porque, na verdade, ela é que toma a pílula. E tomar a pílula não é fácil. Mais de metade das mulheres se esquece de tomar a pílula mesmo com lembretes. E todos sabem qual é a consequência de uma pílula esquecida. Gravidez involuntária. Mas porquê que as aplicações e os lembretes não funcionam? Porque não existe uma comunicação entre a carteira da pílula e o telemóvel. E qual é a nossa solução? Um clipe que se agarra à carteira da pílula e faz esta ligação com o telemóvel. Para isso, nós juntámos a engenharia à medicina. Eu sou o João Gonçalo, ele é o João Marques e a Patrícia Bandarrinha. Nós somos muito fotogénicos e adoramos coffee breaks. Se quiserem falar connosco, nós estaremos lá fora. Muito obrigado. Pílula, take control. Vamos a ver isto. O vencedor, por favor. E o vencedor é? Nem mais. Só pode haver um vencedor, infelizmente. É verdade. Todos são, não é? Todos são. Chegaram até aqui, obviamente, não faltarão oportunidades. Tão igual. Bom, e o vencedor do Prémio Capatec é Alfredo. Deixe-me lá. Alfredo. Parabéns. Fota da praxe, por favor. São quatro Alfredos, é isso? Quatro Alfredos, parabéns. Umas palavrinhas aqui, por favor. Muitos parabéns. Só cumprimentar. Com certeza. Muitos parabéns. É caso dizer, chama-o. Antes de mais, o primeiro agradecimento é para a equipa. Isto é o Mário, o Guilherme, o Januário e eu, o Gonçalo. A seguir agradecer à equipa, agradecer ao Mundo Pio e agradecer ao Acredito de Portugal por esta oportunidade. Nós queremos trazer transparência ao mercado imobiliário e estamos a começar por Portugal. Portanto, qualquer parceiro que esteja interessado em falar connosco, nomeadamente o Mundo Pio, teremos todo o gosto. Obrigado. Boa! Boa! Para mais um aplauso. Tudo bom. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada. Vamos continuar. Muito obrigada. 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 Obrigada.